E, ó, ao vivo da Redação Integrada, eu já vou com ela, mas antes eu vou te mostrar o ND+, que a Bruna Zicor comanda aqui em Blumenau, ó, da história da jovem de Blumenau que conquistou a América no adestramento de cavalos, hein? Que história é essa, Bruna? Conta pra gente. É, Rodrigo, uma jovem aqui da nossa cidade, a gente tá falando da Emanuele, de 23 anos, que entrou pra lista, então, de melhores da América do Sul neste campeonato, então, de adestramento de cavalos. No último mês, então, ela conquistou um lugar no pódio da principal prova de adestramento de cavalo crioulo, na Argentina. Ao ND+, a jovem de Blumenau contou que frequentava centros de treinamento de cavalos e, em uma das visitas, foi convidada a participar de uma competição na cidade de Pomerode e, logo de cara, já conseguiu o primeiro lugar. No último mês, a Emanuele conquistou, então, o quarto lugar na categoria Amador, principalmente ainda participante na categoria de Feminino. A prova exigiu uma execução de uma sequência de movimentos. Os competidores precisavam, então, realizar esses movimentos com elegância e precisão. Pra você de casa e quer conhecer um pouquinho mais sobre o adestramento de cavalos, né, sobre essa competição que a Emanuele participou na Argentina, eu te convido pra acessar a matéria, a gente bateu um papo muito bacana com ela. Ela contou um pouquinho da história, né, de como chegou, então, até esse campeonato agora a nível mundial, aí, que venceu, então, se tornou uma das melhores da América do Sul nesse campeonato que aconteceu na Argentina. E, aproveitando que a gente tá falando de jovens blumenauenses, eu vou aproveitar pra mandar um beijo, então, pra uma tela espectadora, viu, Rodrigo? Que eu acho que você conheceu também no último Beijê nos Bairros, na Itopava Central, que é Isadora Cristina da Rocha, de 9 anos. Rodrigo, ela me disse que ela chega da escola e a primeira coisa que ela faz é assistir o Balanço Geral na sua companhia, assiste toda a equipe aqui, né, os repórteres da NDTV Record, também a participação do ND Mais. Um beijo pra ela, então, a Isadora do bairro Itopava Central. É isso que vale a pena, né, tá perto das pessoas, por isso que tem o BG nos bairros. Ela e a Oma, eu acho que assistem lá na Itopava, né? Acho que é isso, né? Um beijo pra Oma, então, da Isadora. Valeu, Bruna. Belo registro, hein? Parabéns, Emanuele, hein? Que história, entra no ND Mais pra conferir, porque não deve ser nada fácil pra destrar a cavalo, hein? Parabéns aí pelo título.